Que Falta Eu Levo A Vida Assim Tão Só Eu Só Quero Um Amor Que Acabe O Meu Sofrer Com Chodó Pra Mim Do Meu Jeito Assim Que Alegre O Meu Viver Que Falta Eu Sinto De Um Bem Que Falta Me Faz Um Chodó Mas Como Eu Não Tenho Ninguém Eu Levo A Vida Assim Tão Só Eu Só Quero Um Amor Que Acabe O Meu Sofrer Com Chodó Pra Mim Do Meu Jeito Assim Que Alegre O Meu Viver O Forró Daqui É Melhor Que O Seu O Sanfoneiro É Muito Melhor Nas Moreninhas A Noite Inteira Na Brincadeira Levanta a Pó É Animado Ninguém Cochila Chega Faz Fila Pra Dançar Na Entrada Tá Escrita É Proibido Cochila É Proibido Cochila 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 É Proibido Cochila 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 A Poeira Sobe O Suor Desce A Gente Vira O Sol Raiar O Sanfoneiro Fadece Mas Não Pode Reclamar Está Ganhando Dinheiro E É Bom Dinheiro Ganhar E Ele Leu Na Entrada Que É Proibido Cochila É Proibido Cochila 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 Mas É Proibido Cochila 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 É Proibido Cochila 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 Mas É Proibido Cochila 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 Vem Morena Pros Meus Braços Vem Morena Vem Dançar Quero Ver Tu Requebrando Quero Ver Tu Requebrar Quero Ver Tu Requebrar Quero Ver Tu Requebrar Quero Ver Tu Requebrar Vem Resfone Vem Resfone Vem Resfone Vem Resfone Quero Ver Tu Requebrar Esse Teu Fungado Quente Vem No Pé Do Meu Pescoço Arrepia o Corpo Da Gente Mas O Velho Fica Moço E O Coração De Repente Bota O Sangue Amorouço Vem morena pros meus braços, vem morena vem dançar Quero ver tu requebrando, quero ver tu requebrar Quero ver tu remexendo, resfulego dessa forma até eu só raiar Quero ver tu remexendo, resfulego dessa forma até eu só raiar Esse teu suor salgado é gostoso e tem sabor Pois o teu corpo suado, com esse cheiro de flor Tem o gosto temperado, os temperos do amor Vem morena pros meus braços, vem morena vem dançar Quero ver tu requebrando, quero ver tu requebrar Quero ver tu remexendo, resfulego dessa forma até eu só raiar Quero ver tu remexendo, resfulego dessa forma até eu só raiar Quero ver tu remexendo, resfulego dessa forma até eu só raiar Quero ver tu remexendo, resfulego dessa forma até eu só raiar Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro É daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito tonto Sempre procurando, mas ela não vem E esse aperto no fundo do peito Desses que o sujeito não pode aguentar Esse aperto aumenta meu desejo E eu não vejo a hora dele falar Por isso eu vou na casa dela, ai, ai Falar que o meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela, ai, ai Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, ai, ai Falar que o meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela, ai, ai Não sei se vou me segurar Ainda me lembro do seu caminhar Seu jeito de olhar eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro É daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito tonto Sempre procurando, mas ela não vem E esse aperto no fundo do peito Desses que o sujeito não pode aguentar, ai Esse aperto aumenta meu desejo E eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela, ai, ai Falar que o meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela, ai, ai Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, ai, ai Falar que o meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela, ai, ai Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, ai, ai Falar que o meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela, ai, ai Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, ai, ai Falar do meu amor pra ela, ai, ai Tá me esperando na janela, ai, ai Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, ai, ai Falar do meu amor, do meu amor pra ela Tá me esperando na janela, ai, ai Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, ai, ai Falar do meu amor pra ela, ai Tá me esperando na janela, ai, ai Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela Falar do meu amor pra ela Tá me esperando na janela Não sei se vou me segurar Tirem seu olhar do meio Que eu não sou mais teu Já tenho novo amor Se agora é tarde eu já vou me embora Fique com a saudade que te resta agora amor E se um dia volte a me encontrar Me trate com respeito, sou merecedor E aprenda que se hoje me faz sofrer Pode ser que amanhã eu te devolva a dor Negue todo seu orgulho Que eu te asseguro nunca te deixa E quando estiver sozinha Que bobagem é minha Volto a te buscar Chega perto do meu peito Que nosso defeito é procurar Defeito demais E se depois de toda essa vida Não houver partida Quero viver mais Chega perto do meu peito Que nosso defeito é procurar Defeito demais E se depois de toda essa vida Não houver partida Quero viver mais Tire seu olhar do meu Que eu não sou mais teu Já tenho novo amor Se agora é tarde Eu já vou me embora Fique com a saudade Que te resta agora amor E se um dia volte a me encontrar Me trate com respeito, sou merecedor E aprenda que se hoje me faz sofrer Pode ser que amanhã eu te devolva a dor Negue todo seu orgulho Que eu te asseguro nunca te deixa E quando estiver sozinha Que bobagem é minha Volto a te buscar Chega perto do meu peito Que nosso defeito é procurar Defeito demais E se depois de toda essa vida Não houver partida Quero viver mais Chega perto do meu peito Que nosso defeito é procurar Defeito demais E se depois de toda essa vida Não houver partida Quero viver mais Negue todo seu orgulho Que eu te asseguro Nunca te deixar E se depois de toda essa vida Que bobagem é minha Volto a te buscar Chega perto do meu peito Que nosso defeito é procurar Defeito demais E se depois de toda essa vida Não houver partida Quero viver mais E se depois de toda essa vida Eu tenho um segredo Menina cá dentro do peito Que a noite passada Quase quis ser jeito Bem na madrugada E a revela Foi quando um amor diferente Tava nos meus braços Olhei pro espaço E vi lá no céu Uma estrela cadente Se muda Eu lembrei das palavras Doces que um dia Falei pra alguém Que tanto, tanto Me amou Me beijou Como um ninguém Que flutuou Nos meus braços Mudou os meus planos E nossos segredos Confidenciamos Sem hesitar Mas é que eu tenho um segredo Menina cá dentro do peito Que a noite passada Quase quis ser jeito Bem na madrugada E a revela Foi quando um amor diferente Tava nos meus braços Olhei pro espaço E vi lá no céu Uma estrela cadente Se mudar Mas eu lembrei Das palavras Doces que um dia Falei pra alguém Que tanto, tanto Me amou Me beijou Como ninguém Que flutuou Nos meus braços Mudou os meus planos E nós segredos Confidenciamos Sim, hesitar Lá-Lá-Lá-Lá-Lá-Lá Lá-Lá-Lá-Lá-Lá Lá-Lá-Lá-Lá Lá-Lá-Lá-Lá Mas é que eu tenho segredo menina cadente do peito Que a noite passada quase que se enchei do bem na madrugada e a revela Foi quando um amor diferente tava nos meus braços Olhei pro espaço e vi lá no céu uma estrela cadente se mudar Mas eu lembrei das palavras dos que um dia falei pra alguém Que tanto, tanto meu amor me beijou como ninguém Que flutuou nos seus braços mudou os meus planos e nossos segredos confidenciamos sem hesitar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Quebra tudo! Mais é aqui C'est bon Calentou, calentou 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 Se eu te der a mão, me leva Pra qualquer lugar Onde a gente possa ficar a sós E namorar Uma rede na varanda Pra embalar Abraçadas Ver o cor do sol Numa praia Beijar Até de manhã Fazer amor Eu e você Não há nada melhor Eu e você Não há nada tão bom Nada tão bom Se eu te der a mão, me leva Pra qualquer lugar Pra qualquer lugar Eu e você Não há nada melhor Eu e você Não há nada tão bom Eu e você Não há nada tão bom Eu e você Não há nada tão bom Se eu te der a mão, me leva Pra qualquer lugar Pra qualquer lugar Eu e você Não há nada melhor Eu e você Não há nada tão bom Eu e você Não há nada melhor Eu e você Não há nada tão bom Eu e você Eu e você Não há nada tão bom Eu e você Não há nada tão bom Eu e você Não há nada tão bom Não há nada tão bom Não há nada tão bom Tão bom A lua quando brilha falo de amor No gingado desse chote sinto teu calor A noite acordado sonho com você O som ligado e fico perturbado sem ter o que fazer E tento sair dessa rotina Não quero não o colo de mamãe Só quero o colo de menina E pouco a pouco conquistar teu coração E tento sair dessa rotina Não quero não o colo de mamãe Só quero o colo de menina E pouco a pouco conquistar teu coração No outro dia a gente se vê Vou pro lugar que lembre do sertão E canto um short pra te convencer Vou te ensinar como viver é bom E amar até, amar até, até quando Deus quiser Amar até, amar até, até quando Deus quiser A lua quando brilha falo de amor No gingado desse chote sinto teu calor Na noite acordado sonho com você E eu sou um ligado e fico perturbado sem ter o que fazer E tento sair dessa rotina Não quero não o colo de mamãe Só quero o colo de menina E pouco a pouco conquistar teu coração E tento sair dessa rotina E tento sair dessa rotina Não quero não o colo de mamãe Só quero o colo de menina E pouco a pouco conquistar teu coração No outro dia a gente se vê Vou pro lugar que lembre do sertão E canto um short pra te convencer Vou te ensinar como viver é bom E amar até, amar até, até quando Deus quiser Amar até, amar até, até quando Deus quiser Amar até, amar até, amar até, até quando Deus quiser Amar até, amar até, até quando Deus quiser Amar até, 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 amar Que amor é esse menina Que voa mais alto do peito Um balão no céu de anil Pintado em noites de São João Não vá me dizer ó criança Que não sabe dançar nessa dança Nessa noite tão linda Que jurei o meu amor Passa o tempo que for você teu amigo Passa o tempo que for você teu irmão Será que é sonho ou realidade? Eu não sei não Mas agora eu vou levitar, levitar Vou voando te encontrar Levitar, levitar Nos meus sonhos vou te amar Levitar, levitar Vou voando te encontrar Levitar, levitar Nos meus sonhos vou te amar Que amor é esse menina Que voa mais alto do peito Um balão no céu de anil Pintado em noites de São João Não vá me dizer ó criança Que não sabe dançar nessa dança Nessa noite tão linda Que jurei o meu amor Passa o tempo que for você teu amigo Passa o tempo que for você teu irmão Será que é sonho ou realidade? Eu não sei não Mas agora eu vou levitar, levitar Vou voando te encontrar Levitar, levitar Nos meus sonhos vou te amar Levitar, levitar Vou voando te encontrar Nos meus sonhos vou te amar Passa o tempo que for você teu amigo Passa o tempo que for você teu irmão Passa o tempo que for você teu irmão Será que é sonho ou realidade? Eu não sei não Mas agora eu vou levitar, levitar Vou voando te encontrar Levitar, levitar Nos meus sonhos vou te amar Levitar, levitar Vou voando te encontrar Com seus sonhos vou te amar Olhar Amém. Música Maga, malabares, aquamarã No barquinho, oxaê Quem esteve aqui viu um barquinho De gasseta ancorar no mistério Notas musicais entre bolas de sabão Que de nossas serenatas vieram Flores que ofertamos e que nunca morreram Que em vasos e jarros se embroseiam Os anjos de onde vem Sua vida, bem-vinda Os livros não são sinceros Mas quem tem Deus como império No mundo não está sozinho Ouvindo sininhos Ára, arrunda, arrundera Ára, arrunda, arrundera Paranderarurá Os anjos, de onde vem sua vida? Bem-vinda, os livros não são sinceros Mas quem tem Deus como império No mundo não está sozinho Ouvindo sininhos Paranderarurá 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 A saudade lembra quando águas mansas Eu regava meu matinho, meu girassol De lembranças tantas lembro do teu olhar Sobre a luz de pirilampos Que voavam pelos campos Entre matos e barrancos ao luar A saudade lembra quando águas mansas Eu regava meu matinho, meu girassol De lembranças tantas lembro do teu olhar Sobre a luz de pirilampos Que voavam pela luz de pirilampos ao luar Joga lenha, joga a luz de pirilampos ao luar Joga lenha na fogueira, cinza de saudades vão ficar O amor que eu lhe devo Deixe que eu vou lhe pagar Na lagoa em que te vejo Eu sei que é certo e pode vingar Esse amor Da cordeiro não dá Da cordeiro não dá Da cordeiro não dá Da cordeiro não dá Solta um beijo pra cá, deixa o vento levar A saudade lembra quando águas mansas Eu ligava meu matinho, meu girassol De lembranças tantas lembro do teu olhar Sobre a luz de pirilampos que voavam pelos campos Entre matos e barrancos ao luar Joga lenha na fogueira, cinza de saudades vão ficar O amor que eu lhe devo, deixe que eu vou lhe pagar Na lagoa em que te vejo, eu sei que é certo e pode vingar Esse amor da Condeirundá Solta um beijo pra cá, deixa o vento levar Solta um beijo pra cá, deixa o vento levar Solta um beijo pra cá, deixa o vento levar Solta um beijo pra cá, deixa o vento levar A saudade lembra quando águas mansas Eu regava meu matinho, meu girassol De lembranças tantas lembro do teu olhar Sobre a luz de pirilampos que voavam pelos campos Entre matos e barrancos ao luar A saudade lembra quando águas mansas Eu regava meu matinho, meu girassol A saudade lembra quando águas mansas Eu regava meu matinho, meu girassol Quero ver quem segura essa bata é hora que eu voltar Vou sair, próprio encher o vazio no peito Tomei o sem jeito de falar Quero ver, se eu cair agora Quem é que vai me levantar? Já pedi ao sol, já pedi ao mar Já pedi à lua As estrelas do céu, já pedi Quase tudo que consegui Eu ganhei da rua Deixo na mão de quem quiser Deixo na mão de quem quiser Deixo na mão de quem quiser Lê, lá, lá, uê É que eu não sou uma dor E se eu sinto dor Tenho que chorar É que eu não sou uma dor E se eu sinto dor Tenho que chorar Lê, lá, lá, uê Lê, lá, lá, uê Lá, iê, lá, iá, lá, iá Lá, lá, lê, lá, uê Lê, lá, lá, uê Lá, iê, lá, iá, lá, iá Quero ver Quem segura a sapata É hora que eu voltar Vou sair Pra preencher o vazio No peito do meio Sem jeito de falar Quero ver Se eu cair agora Quem é que vai me levantar Já pedi ao sol Já pedi ao mar Já pedi à lua As estrelas do céu Já pedi Quase tudo que consegui Eu ganhei da rua Deixo na mão de quem quiser Deixo na mão de quem quiser Deixo na mão de quem quiser É que eu não sou uma dor E se eu sinto dor Tenho que chorar Mas eu não sou uma dor E se eu sinto dor Tenho que chorar Avisa 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 Lelelelelelelelelelele Avisa Lelelelelelelelelelelelelele Avisa Céu brilhar de novo no horizonte Avisa Não pode ter certeza Que eu tô lá pra ver Avisa Se a liberdade te trair e precisar de alguém Avisa Lêlelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Lá, 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 atei, lá, ei, lá, ia, lá, ia Svываетo! Amém.